22 de outubro de 2019 começa o Minuto JMM. Um dia de muitas atividades aqui em Wuhan, onde acontecem os Jogos Mundiais Militares. Vou te passar agora um rápido resumo das principais atividades do time militar Brasil. Vamos começar com uma notícia muito boa. Até agora, cinco medalhas de ouro para o nosso país. Uma no arremesso de peso com o sargento Darlan Romani, que não apenas subiu ao pódio, como ele também bateu o recorde dos Jogos Mundiais Militares. Ele fez uma distância de 22 metros e 36 centímetros. A outra medalha de ouro veio na vela, na classe 470, com a dupla Ana e Jason, que venceram com folgas regatas que disputaram. O golfe feminino levou o Brasil ao lugar mais alto do pódio hoje por duas vezes, no ouro por equipe e no individual, com a sargento Mirian Naga. Medalha de ouro também na natação, com o soldado Guilherme Macedo, com 50 metros costas. O salvamento aquático, o nosso time não para de trazer bons resultados. Hoje, a equipe já conquistou mais duas medalhas de bronze e já soma oito medalhas para o Brasil. Sete de bronze e uma de prata. No vôlei feminino, o Brasil e a China estão se enfrentando agora, aqui enquanto a gente fecha essa edição. Uma partida muito disputada, um a um para cada um, e a gente vai acompanhando tudo por aqui. Nessa edição, agora são oito horas e 44 minutos aqui na China, nove horas e 44 minutos aí no Brasil. Até o momento, a gente segue no terceiro lugar geral no quadro de medalhas, com 35 no total, sendo oito medalhas de ouro. Continue torcendo pelo time militar Brasil. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau!